O Barão vai explicar direitinho pra gente que derrubada foi essa de um drone americano. Primeiro, os caças da Rússia haviam derrubado, depois não, eles não atiraram, não dispararam, eles despejaram gasolina pra dar tilt lá no transponder, aí depois o avião coli... Eu acabei ficando confuso, Barão, o que aconteceu de verdade ali no Mar Negro? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, de verdade, de verdade mesmo, um rapaz, olha, vai ser difícil de falar, porque são versões completamente diferentes, dadas aqui nos Estados Unidos e dadas também na Rússia. Cada um tem uma história diferente pra contar sobre esse episódio. O Pentágono afirmou que a derrubada aconteceu depois que houve ali uma manobra feita por caças russos. Esse drone, que não é um drone tipo aquele que o pessoal usa em filmagem, o pessoal brinca muitas vezes no Brasil, não. É um drone gigantesco, ele tem 20 metros de envergadura e 11 de comprimento, é um drone de observação. Segundo o governo americano, estava no chamado Espaço Aéreo Internacional. E aí teria tido uma manobra ali desses caças russos, que teriam se chocado com uma parte da hélice de um drone de vigilância, e aí ele acabou caindo no Mar Negro, numa região bem perto de onde hoje ainda ocorre ali a guerra na Ucrânia. Essa é a versão aqui dos Estados Unidos. Já o Ministério da Defesa russo deu uma outra versão. Disse que o drone americano foi interceptado após ele ter violado o seu espaço aéreo, mas negou ter usado armas pra abatê-lo. Não explicou muito bem como é que foi essa interceptação. Então, a versão também é diferente de onde estava esse drone. Os russos dizem que ele tinha invadido o espaço aéreo de Moscou. É uma situação, Megali, muito complicada, que coloca em xeque as duas potências em meio à guerra que continua entre Rússia e Ucrânia. E os Estados Unidos claramente, nesse momento, apoiando, desde o início, na verdade, o governo ucraniano. Aqui em Washington, o embaixador russo foi convocado para dar explicações numa situação que a gente já conhece da diplomacia, quando tem alguma rusga, alguma tensão envolvendo os dois países.